Recentemente meu amigo começou a jogar aí muito block switch, então eu resolvi tá ajudando ele aí, ajudando outras pessoas Eu vou tá entrando com ele dentro do block switch e vou tá falando que ele pode escolher qualquer coisa que eu vou tá pagando pra ele Ele vai poder escolher Dark Blade, Fruta por Robux, Game Pass, tudo gente Então se você quer saber quais foram as coisas que ele escolheu, se ele quis ajudar outras pessoas ou se ele só pegou coisa pra ele Assiste até o final, dá seu like e vamo lá Então bora lá galera, cês já perceberam aí o que a gente vai fazer hoje né Vamo gastar um bocado de Robux aqui, só que dessa vez aí não vai ser comigo o Robux, não vai ser eu que vou decidir o que eu vou gastar Galera, hoje eu trouxe aqui o meu editor, que no caso aí é o Gabriel, e aí Gabriel, cê tá bom zé? É mano, cê tá bom Então véi, hoje eu te trouxe aqui pra fazer um negócio bem top mano Você vai tá podendo escolher qualquer coisa, tipo tudo que você escolher eu vou pagar dentro do block switch pra você Você pode escolher Game Pass, você pode escolher Fruta por Robux, você pode escolher doar Game Pass pros outros, Double XP, sei lá cara O que que você quiser, deixa eu ver que level que tu tá, fica parado aí zé, pra eu ver teu level Tu tá level 1928 ó, então um Double XP seria bom né Então né mano, Double XP logo de início seria bom né Mas e aí, tu já tem mentalidade o que que você quer fazer zé? Porque que cê, cê pode gastar o tanto de Robux que você quiser nesse vídeo cara, só Logo de início É, vale, vale Me dá uma Buda aí Uma Buda de Robux? Meu Deus do céu, o cara já começou como galera? Então tá, cê já quer começar com a Buda de Robux mesmo né, tá, você tá certo dessa sua decisão zé? É isso mesmo, isso mesmo né, beleza, o cara é inteligente galera, sempre falo zé que Buda de Robux é a melhor coisa Porque sempre que entrar uma atualização e entrar outra, você pode pegar a Buda, o pai e depois trocar de fruta, tá ligado? Então, ó lá ó, mandei ó, Buda de Robux pra tua conta, chegou? Chegou, chegou, chegou Aí ó, agora cê já pode comer qualquer fruta e vir aqui trocar velho Bom, agora tamo continuando galera, vamo atrás de alguma coisa, vem cá rapidão Come aqui uma outra fruta, só pra gente testar aí se tá funcional Ó, deixa eu, pera aí, deixa eu girar uma fruta aqui ó, come essa fruta aqui ó Tá, come aí zé, vamo ver aí se tá funcional galera Cês podem ver que ele tá de smoke, vem cá, vem aqui no Blocks Fruit Dale E troca tua fruta aí ó, ó, só, só pra ver galera, vamo ver, será que ele vai de, vai de smoke E aí, funcionou ou não funcionou? Não, não, é só, só, só aí aí, clica aí ó galera, cês tão vendo né, o cara começou a jogar há pouquíssimo tempo gente Começou a jogar só pra, só pra entender o que tava editando velho Aí galera, ó, ele trocou a fruta dele mano, o cara tá aprendendo ainda pra vocês terem ó noção velho Mas ó, tá de Buda de Robux agora galera, então qual que é a atualização zé? Tu vai poder, sei lá, fazer o que tu quiser e voltar pra Buda pra upar Então, e aí, qual que é seu segundo desejo? Que esse foi o primeiro É, manda o segundo aí já Nossa, tu não tem a Dark Blade não é? Aquele dia que eu te dei as Game Pass lá, eu não te dei Dark Blade, não foi? O cara aproveitou agora e quer uma Dark Blade galera, mil, mil e duzentos Robux cara Cê vai acabar me deixar pobre aqui nesse vídeo hoje gente, ó Toma, Dark Blade foi direto pras costas mano, puxa ela aí Aperta o J aí, pra ativar o Haki, pra tu ver como é que fica Ó, vi, é, se bem que o Haki não muda nada na tua skin né velho Porque pelo amor do céu, a skin é da cor do Haki ó, ó lá ó Aí tu tem a mesma cor, só tem que pegar a cor de Haki na verdade né Que tu tá sem coloração nenhuma no teu Haki Mano, eu não sei como é que equipa velho as cores de Haki Aqui ó, aqui nesse personagem, olha só galera O cara não sabia pegar as coisas aí e tá ganhando um bocado de coisa Pera aí, tu pegou alguma cor de Haki ou não tem nenhum ativo aí? Não tem nenhum ativo Meu Deus, ele não pegou nenhuma cor ainda Tu tá no terceiro mundo, tu não tem uma corzinha de Haki Zé O cara é o próprio vício galera O que aí, tu não tem nem as cores de Haki As cores não, tu nem tem o Haki completo ainda né Que eu tô vendo que tuas pernas ainda tá douradona aí ó Mesmo com tu ativado né Meu pai do céu Meu Deus galera, o cara tá cheio de coisa Não tá level máximo, não tem o Haki máximo Tem que jogar mais hein Zé Tem que jogar muito mais Então vamos lá pra terceira coisa E aí, o que que você vai querer? Vai querer mais alguma coisa pra você? É, ou vai querer coisa pros outros? Como é que é o negócio aí? Calma aí, peraí, eu quero me equipar primeiro Vixe, fala, fala, fala Pode falar O que que você quer? Pode falar, pode falar Espaço no baú Espaço no baú? Meu Deus Tu vai querer um só? Dois, três, quanto? Dois Aí tu vai ficar com três frutas Tu vai poder ter três frutas agora É isso mesmo? Quatro, quatro frutas Quatro, ah é né Tu já tem uma né Verdade, verdade Ele já tem uma Meu Deus velho Agora tu já pode equipar Tu já pode guardar quatro frutas no baú velho Tá melhor que muita gente já Zé Beleza, eu já te dei quatro coisas aí galera Foi dois espaços de inventário Foi aí a Buda de Robux E a Dark Blade velho Isso tudo que tá aparecendo na tela de vocês Tu já ganhou velho É muita coisa já viu amigo Meu Deus do céu Tu já gastou sem Deixa eu ver Tu já foi dois mil Mais de três mil Robux velho O que que você quer mais agora velho Tudo que você pedir né Tudo que você pedir hoje Você vai ganhar né Agora você vai doar três Dark Blade Três Dark Blade no mundo público? Meu Deus Vamos pro mundo público galera Entra lá no mundo público que eu te sigo Tá, a gente já tá aqui no servidor público Zé E aí, quem que vai ser as pessoas Que você vai escolher aí Pra ganhar as Dark Blade aí mano Tô com os Robux aqui ó Ele tá literalmente paradaço aqui Então vai ser ele É o Mr. Mobics galera Já vamos aqui ó Ele vai ser de trade ou vai ser direto? Pode ser direto né Vai ser direto Direto, tá, tá Vamos aqui ó galera É esse carinha aqui ó O Mr. Bombics Ele tá aqui Não, impossível Já vou dar Dark Blade dele aqui galera Primeiro o Gabriel escolheu aí E dá, olha lá ó Foi, foi pras costas dele Tá vendo ó Ele com a Dark Blade aí nas costas ó Foi ó, foi Ó aí ó Agora, agora Agora ele tá bem equipado velho E aí, qual os outros dois que a gente vai doar a Gameplay? A Gameplay não A Dark Blade Você espera eles chegarem aqui Ou você quer ir atrás deles? Tá, vamos esperar alguém chegar aqui Vamos esperar alguém chegar aqui galera Pra ver É ó, chegou um cara aqui Gabriel Esse cara aqui de Shadow Aqui do lado de fora ó O... Eu não consigo ler o nome dele cara Tá cheio de partícula em volta dele Esse Rafael aí ó É Rafael? Não, é RIP e a EFA É EFA Esse cara aí pode ser? Pode ser? Pode ser, pode ser Ih, será que ele é gringo? Não, não, não gosto de ajudar gringo não É brincadeira É brincadeira Tá, então vamos lá gente Esse cara aqui Esse cara ó O RIP e a EFA Só tem que saber o nick dele mesmo Ah, é o nick dele mesmo É esse mesmo Não é não Tem que achar aqui galera Aqui ó O nick dele é esse Giant Giant Esse aqui ó Gift pra ele É, ele não tem a Gamepass A gente consegue dar aqui a Gamepass pra ele 3, 2, 1 E Dark Blade nas costas dele Ó, 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 ó Uma Dark Blade gente Ganhou, ganhou, ganhou Tá Zé Então falta só mais uma Dark Blade agora galera Pra gente presente aí O que que eu faço Zé É a que tu falou lá né Falou 3 Agora que você vai comprar a Dark Blade A Dark, tá Vai sentar na mesa de trade O primeiro que sentar você vai doar Tá, tá Ficou meio estranho isso Mas tudo bem Vamos lá galera Vamos comprar aqui mais uma Dark Blade ó Mas só que essa daqui vai pro Gift Aí a primeira pessoa que for fazer trade comigo É a que vai ganhar a Dark Blade É isso que você falou? Isso, exatamente Tá, tá Então eu vou fazer o seguinte ó Tem um cara ali A gente vai ser Vamos sair de perto dele Senão ele vai ver que a gente vai fazer trade Vamos esperar Ó, só tem um cara ali Zé Eu vou pra... Tinha um cara lá né Eles estão lotando ali Eu vou fazer o seguinte Zé Eu vou sentar ali rapidão E vamos ver se alguém vai lá Ó, tô aqui Tô não aceito aqui Vamos ver Será que alguém veio pra cá E olha só Esse hippie... Não, hippie não Esse DRI SZPT aqui Sentou na cadeira Zé Fazer a trade Ele colocou uma shadow hein Vixi, eu acho que vale a pena hein Dark Blade pro shadow Mentira, não vale não Galera, nunca faço essas trades não viu Mas tá aí ó galera Tamo fazendo aqui a trade com ele Ele me deu uma shadow E uma gravity na Dark Blade Não vale nem um pouco a pena né Mas como tu que decidiu Zé Tá lá ó Ganhou a Dark Blade Mais uma Dark Blade na mão dele galera E eu estou cada vez mais pobre mano Tá Zé Fiz isso aí Tu vai querer mais alguma coisa Mas eu posso finalizar o vídeo sem gastar mais nenhum dinheiro velho Porque eu estou ficando pobre cara O que que você quer velho Vale Última coisinha O que, o que velho Pode falar Agora você vai comprar duas Duas Tá, você quer duas o que Zé Que você está falando aí Do Game Pass Duas Game Pass Nossa, qual Game Pass que é pra gastar? Uma 2x Master e outra 2x Money Meu Deus galera Você vai doar pra o primeiro cara que aparecer aqui Esse, o primeiro cara que... Ó, o primeiro cara que apareceu na lista foi tu Mas tu já tem Então eu acho que eu vou doar aqui pra esse Mr. Mob Pode ser? Eu posso escolher? Posso escolher Então eu vou doar aqui galera Ih, esse cara já tem Tá, vamos achar outro cara É esse aqui de baixo Será que ele tem? Aqui ó Esse aqui de baixo não tem a 2x Master galera Então, já que você deixou pelo menos eu escolher as pessoas Vou escolher aqui ó Vou doar um aqui pro Eduardo também galera Tá, o pessoal desse servidor tá rico viu A maioria já tem as Game Pass cara Ih, aqui ó Mais um galera pra ganhar Game Pass E acabou Zé Então tá bom por hoje Acho que hoje tá bom Aí galera Hoje tá bom gente Hoje tá bom E uma coisa que eu queria saber de vocês aí Se vocês tivessem essa oportunidade aí De eu deixar vocês escolher o que vocês quiser Qual seria a primeira coisa Comenta aí embaixo que eu posso tá fazendo um vídeo desse aí Junto com vocês escrito lá no meu Discord Que vai tá na descrição Então entra aí Que uma hora ou outra eu posso tá chamando alguém aí Pra deixar escolher, tá certo? O que quiser galera Vamos gastar, sei lá 10, 20, 30 mil Robux cara Então comenta aí embaixo Que eu quero saber o que você escolheria Tá certo?